Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura Online é o seu canal YouTube e Facebook para você que é apaixonado pelos produtos da Natura e quer comprá-los rapidamente. Lembrando que a Rede Natura é um shopping onde cada consultor franqueado tem a sua loja e nós recomendamos a loja da Grazi Cosméticos. Tem vídeos aqui, eu vou linkar no final desse vídeo para que você saiba como comprar conosco, ok? Obrigado! E hoje a gente veio falar a pedido de uma cliente que escreveu aqui nos nossos comentários sobre o perfume Exultante da Natura. Isso mesmo, o Exultante da Natura, ele era um cítrico amadeirado, ele era... Desculpa gente, é que eu estou buscando mais informações para passar para vocês, tá? Aqui como vocês veem no site da Fragrantica, ele tinha uma embalagem muito sofisticada, era um perfume muito chique. Ele de 1996 e tem gente que ainda lembra dele. Olha que legal, né? Se você lembra, já deixa seu like e já escreve aqui, né? Eu lembro desse perfume, combinado? Põe no comentário aí. A nota de topo é cítrico e as notas de coração são notas florais e cítricas e notas florais... A nota de fundo é a íris. Então hoje a gente ainda não tem assim um cítrico com todas essas notas perfeitas, mas a gente tem um cítrico no mesmo caminho olfativo que é o No Gender, que foi um lançamento agora da Natura, que realmente a gente sentiu falta dos cítricos e ele veio aí para atender. Então você que gostava do Exultante vai gostar muito do No Gender. O link no No Gender para comprar tá aqui na descrição do vídeo, combinado? E vamos falar mais um pouco de saudade. Esse perfume marcava muito as festas, marcava muito a memória olfativa por ser sofisticado. A maioria das pessoas amavam esse perfume. Ele dava para usar tanto dia e noite. Ele era bem indicado para o outono, aquela estação que não tá nem frio agora, né? Essa época que não tá nem frio, nem quente. Desculpa, nós estamos na primavera, tá? É outubro. E ele sempre foi um perfume de longa duração. Ele sempre teve uma conotação marcante e poderosa. Então é gostoso estar lembrando, né? Desses perfumes. Eu tenho uma playlist aqui de todos os perfumes que deixaram saudade da Natura. É muito legal de ver. Ah, esqueci de falar também que é muito importante. É a Verônica Cato. Desde 96, a perfumista da Casa da Natura, da Casa de Perfumaria do Brasil, é a Verônica Cato. E ela que assina o exultante também. Então, lembrando, já escreve aqui no comentário. Você lembra desse perfume? Você não lembra desse perfume? Em que ocasião você usava esse perfume? Ou a sua mãe usava esse perfume? O logo era bem antigo. É bem bonito de ver. Então eu deixo você aí com essas imagens. Já agradeço muito, muito a sua inscrição. Bom, agradeço os seus comentários. Agradeço a sua audiência. E compartilhe esse vídeo com quem usava esse perfume. Que com certeza eles vão amar estar revendo esse perfume que marcou a vida de vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.